Sou um louco marombeiro Nesse mundo de ilusões Minha visão além do alcance Acerta as previsões Marombeiro de honra Que não treina por mulher Aparece cada uma Pra testar a nossa fé Sem medo do inimigo Sou rápido no raciocínio Com dedo já no gatilho Meu rap é seu alívio Medi fraca, corpo fraco Meu passado é sombrio Mas não escondo ele Nunca fui meu sultinho Tomei vergonha na cara e parei De reclamar Lembrei que está vivo é motivo Pra se lutar Desde muito cedo cresci Já no sufoco vivi E foi por pouco me vi Caí no poço aí Lutei sem medo neguinho Subi no topo venci Nada nem ninguém vai me fazer desistir Criada da noninho e papai Pra mimar Cadê sua moral Pra poder me julgar Pouco me importa O que cê pensa O que cê diz A sua opinião não Impede de ser feliz Can I see your face? I know I'm fighting yours I fight everything you say I thought I lost before Duro na queda Inimigo me erra No meu bonde Só guerreiro preparado para a guerra Meu corpo é descrição da minha vida dedicada Minha mente contribui com minha alma lavada O sangue no semblante Vida dura de um passado De derrotas nas vitórias Fui criando um legado Sempre no sufoco Longe do fundo do poço Ouço o louco Fala merda E se fudendo Acho é bom Vi gente atacando Minha vida sem saber Ter risada do otário Que achou que ia vencer O meu código de honra Foi escrito em anilha Atravessando gerações Uma escrita infinita Com meu pai aprendi Que ser honrado é a chave Meu caráter vem de berço Fui criado com essa base Ser honesto, ser humilde Mas nunca abaixa a cabeça Ser guerreiro, ser fiel E nunca pagar de presa Passa longe de vadia Tem mulher interesseira Que acaba com um homem Destrói sua carreira Mesmo no vale das sombras Não entra em desespero A voz que diz te amo Pode preparar enterro E eu entendi Se inscreva no canal. Uma vida dura tipo rocha Tive que me conter Sem uma figura paterna Pra que eu pudesse aprender A ser homem Mas minha mãe ocupou Fez o seu papel e daquele Que me abandonou Eu dou graças a Deus que ela teve sempre me apoiando Mas desde moleque já fui me virando Tinha fome ou sede e era por mim mano A vida passando mas eu não reclamo A vida bateu Mas me caliçou E me fez ser o homem que eu sou Aos 16 fui enganado pelo cão vestindo saia Que levou tudo que eu tinha Me deixou morrer na praia Ó que paia Mesmo assim fui tentando insistindo Estudando, trabalhando Mas no fundo bem perdido No cartilho a esperança Que encontrei logo a frente Vários anos adiante Fui formado na PM Mas nem tudo é alegria Nesse ramo Cê me entende? Cinco caras de capuz Vi a morte na minha frente A reação foi na hora dos cinco Dois fugiram, quatro ficaram no chão Infelizmente um deles era meu irmão Mais novo paliado no pulmão Tudo se tratava de vingança Uns tempos atrás Prendi o seu patrão Ação, reação Três deles no inferno E um anjo no céu Ouvi minha oração Meu Deus cuide muito bem dele Tá num lugar melhor agora Não sei o que faço da vida Se eu mato esses dois Ou se eu pulo fora Salário de merda Já me senti não posso A cabeça tá longe Fora de órbita Não sei se tô pronto Mas a minha glock tá Por conta dessa situação Uma profunda depressão Eu tomei outra direção E agora como é que fica? As dores são antigas Vivendo o que é peso Só que a vida complica Preciso de algo Pra expelir toda essa carga Entre frustrações amargas Eu continuei minha saga Eu sei de toda fase ruim Acaba, acaba Sempre pronto pro confronto Eis que uma luz surgia Mais que um ginásio com ferros Uma psicologia Então minha própria adinha abria Aos poucos renascia Após viver sombrios Intermináveis dias Com o apoio de um enxergado Fiz o que poucos sabem Hoje tiro onda na city Construí meu próprio lab Humanos eu faço monstros Anti-herói de touca ninja Cheio sua volta por cima Não tem nada mais que atinja Batista biografia Logo sumo na neblina Não sou um vendedor de sonhos Só reanimo os que já tinha É o fechamento boa Natural Fá É o time mais pesado É o time mais pesado Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok A vida bate só pra me tornar mais forte A angústia fere só pra eu buscar meu norte Pensei Pensei demais Não hesitei Não hesitei Honrei meu sacrifício Tanto esforço Pra morrer As margens do rio Se a vida cobra Eu cobro dela também Paguei o preço Eu odeio dever pra alguém E a cada erro Me leva a perfeição Bom coração Sofro de antecipação E aqui vou eu Lutando com a depressão Buscando meu norte Quase sem direção A vida é um jogo E eu me preparei Quem bate esquece Quem machuca eu sei Acreditei Quando geral virou as costas Continuei Transformei Suor em vitória No meu flagelo Aprendo um pouco mais Quieto no meu canto Esqueço que se vai Liberto meu karma Deixa o peso para trás Não existe o momento Agora é você quem faz Todo tombo ensina O que a vida persiste Você almeja tudo E acaba por morrer triste Eu quero grana Mas canto sobre valores E no fim tudo fica Só quem vai são as flores Busquei a solidão E acabei por encontrar Quis tanto ficar só E hoje ninguém vai me escutar Repito minha série Deixa o tempo passar Meu suor leva embora Tudo que aqui me apavora Afastando o medo De ser quem eu sou Desprezo o ódio O que me transformou Toda desconfiança Me fez ser quem sou Buscando meu norte Calejado eu vou Sem medo do amanhã Tudo vai se acertar Coragem pra seguir Força pra continuar Sei que se eu cair Vai ser só pra descansar E uma pedra no caminho Será capaz de me parar Que se eu cair 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 Pede um pujão de testosterona Pede um pujão de tembolona Pede um pujão toda semana, toda semana, toda semana Pede um pujão de testosterona Pede um pujão de trembolona Pede um pujão toda semana, toda semana, toda semana E o Batista tá tranquilo, quase todo dia tá cozinhando um quilo, um quilo de sal Pode me mandando tudo que isso faz mal, tá matando a magrisa Tá acabando com tudo que tá na mesa e os frangos tão na mesma Esperando e suplementando pro carnaval É a natural pharma que tá tomando o Brasil E eu tô tomando um barril de bomba E a concorrência tá na lona E a natural tá na ponta Na ponta da agulha dos bodybuilder no quarto fechado Tá na ponta do pódio Os bodybuilder no campeonato Nunca vi um bagulho frenético assim Agora tem GH de 100 UI E eu tô sem dormir Efeito das porra que eu tomo pra evoluir Nasci e cresci Quero crescer até morrer Mas quero viver Viver aplicando, viver arrebentando o peso Estourando tudo que eu ver E agora eu vou falar baixinho Acompanhando esse beat Esses são seus 30 segundos Pra descanso depois vai mandar mais 20 Pra cima Vai dobrar todo o peso dessa barra Aguenta a barra Se tá achando que tá fraco Liga pra natural fama aí Pede um pujão de testosterona Pede um pujão de trem bolona Pede um pujão toda semana Toda semana Toda semana Pede um pujão de testosterona Pede um pujão de trem bolona Pede um pujão toda semana Toda semana Toda semana Meu mano pede, pede, pede Deixa que o batista se encarregue De mandar pra o teu sape Eu rimo nesse trap Pros guerreiros que são pedra E que me seguem Porque mostro que todos conseguem, não permito que heres te seguem Veja, você pode, vá em frente, corra Vá em frente, porra, se não vive por algo que almeja Então melhor que tu morra Esses caras não fazem, só falam, criticam Enquanto o Big Brother assiste Minhas rimas são peso junto com a natural Deixando mais um brother pick Espalhando por várias cities Tipo, vírus e bola Concorrentes até tão no jogo Mas só que nós temos a bola Somos primeira divisão Tanto veneno no meu campo que eu tô tipo escorpião Colecionando bujão, montando um esquadrão Natural farm é o time, porra, então pega a visão Cada ML entra, faz calar a quem duvida Antes de ir ao IML e vive Não apenas sobreviva, ouça quem te motiva Tá difícil? Não me diga Dá licença, vai E quem disse que acabou e ganhou hora de parar Nota mais peso aqui estou, se crescer em tu vai levantar A força vem da tua fé Crê e sinta a presença Uma energia sabe qual é O Criador quer que tu vença Desluem tempos difíceis quando até os amigos somem Umas rajadas e misteis vamos até o último homem Lembrar do tosse e do covarde sobreviver e salvou 75 Seu inimigo sabe os kamikazes, sem essa dia eu não consigo Reprograma essa tua mente, sua dor não pode ser em vão Contrate ainda que muitos tentem, permanecer de perto sua missão E quando a tempestade passar, se o sol voltar a brilhar E aí tu vai se lembrar do que passou pra que chegar E sente aquela sensação, sensação de campeão Vem se mesmo aí ladrão e ninguém me segura mais não É sem moleza, eu sei que é duro, mas quem diz que era pra ser leve Até a luz pisando escuro, pra deixar claro pra que serve É bem isso, tá ligado, isso é no bem do game Mamãe, meu amor, abençoado, boia que chora igual de nem Mas vale vindo do nada, e chegar em algum lugar Tudo bem a sonar, que conto de falo, tem tudo e nada pra contar Se o tempo fecha, que se foda, meu pão é grossa, eu bota a cara Deu fé e força pra flor toda, cê quer meu pai, essa é minha mãe Esse tempo fecha, que se foda, meu pão é grossa, eu bota a cara Mesmo que do meu lado, uma bomba exploda, com a força da minha fela, vem se comparar Esse tempo fecha, que se foda, meu coro é grosso, eu boto a cara Deu fé e força pra porra toda, cê quer meu pai, esse é minha mãe Esse tempo fecha, que se foda, meu coro é grosso, eu boto a cara Mesmo que do meu lado uma bomba exploda, com a força da minha fera nem se compara Somos de guerra, vencedores, nascemos com missão data Desacredita, sente minhas dores, sem tombar na primeira pancata Querer é fácil parceiro, só tem valor, quem tem valor Nunca foi só pelo dinheiro, vitória é pra vencedor Quando o homem tem fé, vai até desarmar pra guerra Sempre vale o estufa ficar de pé, mesmo melhor estar bem da tia Pode botar fé na moral, Deus gosta é desse, está ligado A fé vai mais que um ar, cê não, é a melhor arma do soltar Digo por experiência, sempre de quedas me levantei E já ouvi muita sentença, quase nelas não me apeguei 99% contra uma só chance Mesmo assim ainda dentro, mesmo parecendo fora de alcance Já tem uma força que só atua a favor de quem está contra a maré Tu nasceu fraca, a culpa não é tua, mas permanecer fraca aí sim é Carcaça de guerra, irmão, naipe leão derrubando o preço Na dificuldade adaptação, jejum de louco também agrandeça Mas que raio é isso, negrinho, cada coisa em seu momento Tempestade não quer dizer fim, tu se faz forte é no tormento Então engreira e segura a bronca, mete marcha e fecha a casa Não quero a vida longa e vença e vença a porra na mão Esse tempo fecha, que se foda, meu coro é grosso, eu bota a cara Deu fé e força pra flor toda, cê quer meu pai, esse é minha mãe Esse tempo fecha, que se foda, meu coro é grosso, eu bota a cara Mesmo que do meu lado, uma bomba exploda, pra força da minha vela, vem se compara Tem uma história de um soldado crente em Deus Proptou que serviço a pátria, ir à guerra com uma única objeção Não pegarem armas, ele sobreviveu e salvou outros mais É 75, apenas com sua coragem, vinda de sua fé Isso é Husky Lion Crew, DOS, mete marcha, valeu Veste a máscara de hoje pra não ter que me irritar Um sorriso para um rosto que não para em um lugar Eu sei bem de onde vim e me viro onde estou Sua crítica babaca nunca influenciou Era assim só eu e Deus, uma mente transtornada Que fez outra tormenta acalmar com uma palavra Eu me lembro no início quanta gente duvidou Quanta gente deu risada duvidando de meu dom Porra, onde você tava quando eu mais precisei Agora chupa minhas bolas e me trata como um rei Desculpe o palavreado, me tornei hostil Minha própria ignorância deu à luz e me pariu Sou meio bipolar, admito o bitabeto Se o Jackson sonhava, tava o Jackson ali cedo Acordando pra realidade, porra, mundo cão Em um mundo de maldade não se vive de ilusão Sorriso falso, falsidade tá em todo lugar Pedem beat, fazem beat, bolam som pra eu rimar Patrocínio tem veneno, muita puta quer me dar Mas aquela que eu amava nem consegue me olhar Deixa pra lá, esse passado foi eu mesmo que enterrei Mas no fundo tô ligado, sou culpado, isso eu sei Raciocínio eu entendo, tá mais fácil me julgar Pois meu nome cê conhece, mas não tá no meu lugar Vindo fundo de um poço, virando esse jogo Tão querendo minha cabeça arrancada do pescoço Troco a máscara de hoje, também troco o meu nome Me conhecem pelo Jax, que não é nem sobrenome Personagem ou talvez seja só outro ego Louco visionário ou talvez outro cego Não arrego, não sossego Me destaco com cuidado pra não ser outro prego Martelado, acabado, que acabou sendo lembrado Pelas merdas do presente, sem as glórias do passado Não se lembram de você pelas coisas que já fez Vão lembrar do seu presente se errou só uma vez Estupidez a cada rosto que me lembro Faz sentir que mais um dia não entendo Tenho vida social e tento conciliar Não te dei nenhum real, mas gravei pra motivar Meia dúzia, mais de cem ou talvez a um milhão Não são números apenas, é talvez a gratidão Que me move a cada dia, vale a pena o esforço Você pensa que sabia, mas é simples o esboço Uma arte obscura que moldei na minha história Você viu a minha conquista, mas não viu a trajetória Já é hora de parar ou talvez continuar Vale a pena o esforço pra tentar te agradar Vem famosos se matarem, talentos não vingarem Pessoas difamarem, babacas aclamarem Para o mundo, para logo, mano, que eu quero descer Ou talvez um meteoro faça algo acontecer Esquece, viajei, tô voltando pro meu mundo Outro treino, outro som que garanta meu futuro Sobe a barra, monto o peso, vai pra baixo, sobe o mesmo Tentar fazer rotina com a dor não era um erro Muita gente como eu leva a vida meio louca Reservado nesse frio, meto o jaco, bota a toca Tentando motivar, sem nem como tiro força Cantando sentimentos com a voz já meio rouca Uma máscara pra cada um que um dia me ofendeu Saiba que aquele cara ofendido não morreu Muito menos esqueceu e guardou em um lugar Outra máscara moldada pra um dia se usar Uma máscara pra um dia Uma máscara pra um dia Uma máscara pra um dia Por que não consegue dormir? Será que é porque tarde da noite Quando tudo está em silêncio E você está deitado na cama Sem ninguém ao lado Você fica com medo Fica com medo porque você vai se sentindo Vazio Gostando em hormônio por mês Quais o valor de um golfe GTI A fórmula de um sonho Vezes parceladas em doses diárias de Wii Talvez me perdi ou aqui me encontrei Amores perdi, a saudade eu beijei Investi meu capuz dentro de mim Eu sei o que eu domino Monstro que eu criei, voltei Hoje mais caro que as emil que molha as fêmeas Investimento em químicas manipuladas Aqui o dinheiro vai comprar sua alma gêmea Por umas onças ela vai levar pintada Hoje mais caro que as emil que molha as fêmeas Investimento em químicas manipuladas Aqui o dinheiro vai comprar sua alma gêmea Por umas onças ela vai levar pintada Eu sei o que esconde dentro da gaveta Sou uma tropina, é o irmão de vagina O corpo engrandece, mente na sargita Se não termina, a derrota é cretina O destino é irônico O que eu precisava nunca foi biotônico O rosto enxuguei, meu caminho escolho A ilusão é uma puta mentindo, olha o olho Me sinto blindado, quase biônico Pra suportar esse poder atômico Tão turbulento, corpo harmônico Eu prefiro o caos, disciplina do pânico Sangue do shot, apagou seu post Aqui só um monstro, talvez um ghost Todos seriam se essa merda doce fosse Um salve Jonas, filho garimpando os campi Na dificuldade menina, dá um sangue A jornada é longa, não maratona Depende de como tu se posiciona Olha quem tu já foi, até se emociona Somos gladiadores, a de virar homens O forte que apaixona é tipo recrissona 24 horas não te abandona Eu já pensei em desistir, mas não admiti Só sentirão minha falta, o dia em que eu parti Eu já pensei em desistir, mas não admiti Só sentirão minha falta, o dia em que eu parti Hoje mais caro quer ser mil que molha as fêmeas Investimento em químicas manipuladas Aqui o dinheiro vai comprar sua alma gêmea Por umas onças ela vai levar pintada E ainda tem cara que diz que eu não sou mais ou menos Não sabe de nada Um salve pro Batista, natural farm É o time mais pesado É eu Ei, sabe quem é né mano Sonhador Hardcore e fostinho Tamo de volta Salve Cavalcante Ei E eles querem, querem, querem Vão continuar querendo E eu quero, quero, quero Então atrás eu tô correndo Tipo a Eston Senna Roubando a cena E atenção da tua mina Se tu me odeia Pega a senha E vai pro final da fila Tu inveja me motiva Critica só me anima Esse mundo da volta já me mandaram pra baixo Hoje olha quem tá por cima Ou percebe se calar Correndo tipo bala Eu faço enquanto tu fala Mas só fala e não faz Eliminando minha concorrência Já era descanso e em paz Sonhador chega pra ficar E vocês aqui já Veloz e furioso Tipo Vin Diesel Seu não Tipo The Rock Tudo que eu tenho Ganho na raça Irmão Não sorte Então nem tenta me tirar Nada do que conquistei Último oponente que tentou Ter o aposentei Disseram que eu vim das trevas Meu chip é do capiroto Fica só no celular sentado E eu que tô com o encosto Treino de ogro Eu sinto cordo Espere e me aguarde Eu ia ficar calado Mas tô soltando esse alarde Start nesse jogo Tava resolvendo uns trampos Tem tanta anilha na barra Que falta lugar pro grampo Cansado de ser frango Coliguei o cavalcante Hardcore for Steam Tá de volta nos teus fones Brasil meu nome é Pop Sei que cê já tá ligado Em cada treino eu tô no espelho Sou seu maior aliado Sou eu quem te sustenta Sou bomba de Hiroshima Imagina chipado Carro socado Em uma mina Mina de ouro nas suas mãos Tem dois P's e uma barra Se alguém te disser não Mostra que ninguém te barra Corrida é a mesma CTC de Ferrari ou Kart Só sei que daqui a uns meses Vão dizer que eu sou de Marte Hardcore for Steam Deixa um salve a cavalcante Que uniu esse Dream Team Jackson e a Dorcyborg Pump na levada Conta mina Som te ajuda a ser gigante Hardcore for Steam Pesada como uma manada de elefante Aumenta a levada Põe peso na barra Fala dor se cala Ao ver a jornada Quem aguenta a escala Nem tenta se falha Aqui só rajada de motivação Você pode mais Nunca diga não E quem quer trocar Segura o soco Quem sabe falar Que aguente o troco Ha ha Com a mente focada Naquilo que eu quero Eu não penso em mais nada Só o auge eu espero A vida é foda Bati com vontade Meu foco incomoda A sociedade com agilidade Força de vontade Continuidade Sem conformidade Contrariedade da situação Sem contra verdades Eu mando meu som Lutas diárias te fazem mais forte São várias batalhas Na busca do porte E poucos que entendem a evolução A necessidade da motivação Eu sempre ouvi não Que não vai dar certo Foi esse o jargão que mais tive Por perto e sem compreender O que era falado Mantive meu sonho Até sou conquistado Hardcore for Steam Deixa um salve a cavalcante Que uniu esse Dream Team Já que sonhador ciborgue Pump na levada Contamina A som te ajuda A ser gigante Hardcore for Steam Pesado com uma manada De levantes Hardcore for Steam Quem tocou dentro da guim O meu som te motivando A nunca nem desistir Sou assim Somos assim Quem duvida Mete a cara Quem tá junto Tamo junto Nosso time nunca para Sonhador Fez o chamado Vista a farda Do soldado Vou pra guerra Todo dia Junto com os aliados Tô marcado Pelos calos Cicatrizes Não são dores São medalhas Do passado Vim de glórias De histórias Que dariam bem Um livro Uma bíblia De conquistas O motivo Que eu vivo Corro, corro Não me alcança Eu tô tipo Usain Bolt Humor negro Na cabeça No estilo Sou Parque Parque Sem debate Sem temer Na maldade Não me calo Pra você No meu som Prego verdade Não me livro De você Na verdade Não compensa Quero sim te ver viver Pra aplaudir Minha presença Dose de área na seringa Natural pharma Naturalmente envenenada Shape da desgraça Mandando ferro pra cima Sem potenai Naturalmente modificada Evoluindo a raça Dose de área na seringa Natural pharma Naturalmente envenenada Shape da desgraça Mandando ferro pra cima Sem potenai Naturalmente modificada Evoluindo a raça Batista no contatinho Pedido encomendado Eu fiz um pacto E não fui com o diabo 3ml num dia Eu sei que cê já tá ligado Seu pai já tá ligeiro No que se apronta no quarto Botou no fone O pump Partiu treino de peito Não é teu guru Mas tá buscando respeito Aquela mina Já tá no jeito Nunca dava bola E agora Toma a trembolona Que é cama Bora 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 Batista me enviou os presentes Em retribuição Eu mandei linhas quentes De natural parceiro Só o nome do lab Em breve tô voltando Aumentando meu peso Falou chefe Acharam mesmo que iam me derrubar Mas se o império caiu Só resta se lamentar Pra quem se perguntava Tô aqui causando dano E Batista Me manda mais 30 desses danos Foda-se Rap maromba memo Rima sobre ferro Seringa Bomba e treino Rimando com minha gang Irmãos que nem são de sangue Mais pesado do que um tanque Recrutando vários mutantes E nem sou chave é Sabe quem é Sonhador rima Motiva te muda Faz quem não crer Em te pôr fé Em te pôr fé De pôr de pé Diziam pra nunca ter feito isso Efeito disso É foda natural Farmer é tipo feitiço Abra cadabra não Gira catraca irmão Põe peso na barra E deixa acontecer a mágica Maga não para Jornada não falha Só falha na série Arbloc muda Carcaça se cala E faça então Cansei de pagar mico Virei gorila Hoje eu sou um mito Pergunta pra tua mina Ela me vê Fica doida Tipo que tá no cio Eu deixo ela molhada Tipo que entrou no rio Eu sou aquele otário Que tu um dia riu Hoje tô pegando fogo Tipo verão no rio Levanto tua autoestima Com as rimas que crio Quem não ligava Não olhava Agora viu Já estive no chão Mas hoje já não caio Sou entre os mais foda E hoje já não saio Meu time na frente O teu é eliminado Sou iluminado Tenho um milhão do lado Aliados espalhados Por vários estados Bota a cara soldado Quem não é visto Não será lembrado Sonhador Deixei o meu recado Natural Pharma Essa é o chimi tá ligado É o retorno do império sano Imortalizado igual a grande pirâmide de kelpes Melhor contratação do ano Chuteira de ouro Tipo Léo Nelmess É o retorno do império sano Imortalizado igual a grande pirâmide de kelpes Melhor contratação do ano Chuteira de ouro Tipo Léo Nelmess Saudações pra todos meus rivais Pensaram que eu tinha caído Lamento informar Mas império ferguido Com as pedra das pirâmide do Egito Meus soldados Tipo naipe russo Criado na guerra Pique e Paquistão Seus soldados ainda Recrutam de sua missão É na capinação Visionar igual Santos Dumont Fiz meus sonhos voarem bem alto Me falarem poetas no topo Entre a escala Everest no pico mais alto Atingindo o impossível Deixando de ser invisível Agora querem ser amigo Mano, prefiro ter mais inimigo Pô, chefe Quantos pararam e ficaram no meio do caminho Quantos se iludiram que o mundo era uma rosa Mal sabia do que causava os espinhos Quantos de otários que traíram os irmãos Quantos cafajétilos de coração E quantos vilão que foram fabricados Por conta de uma decepção Confesso que chegando lá no mar vermelho Pensei que não teria coragem de passar Fechei meu coração, deixei a mente guiando Quando eu cheguei no outro lado, vi inimigos afundar Quantas notícias acordadas Sonhando em meu som tocando no Brasil Divulgava o som quase que todo dia Ficava feliz quando batia 100 views Lembrando em que em 2011 Eu parei de cantar por não ter aceitação Desacreditado Eu parei por dois anos Trancando meu sonho dentro de um porão Voltando pesado igual faixa de Gaza Voando igual caça disparando rap Antes eu sonhava em meu som atingido Mil views, hoje bato milhões mais que a JBS É o retorno do império sano Imortalizada igual a grande pirâmide de Kelps Melhor contratação do ano Chuteira de ouro tipo o Leonel Messi É o retorno do império sano Imortalizada igual a grande pirâmide de Kelps Melhor contratação do ano Chuteira de ouro tipo o Leonel Messi Mãe, lembra quando quase moramos na rua Compartilhamos janta com o brilho da lua Quando a panela tava lá sem refeição Só não tava mais vazio que nosso coração Falta comida na despensa, grana, falta o gás Falta o amor paterno que já me tirou a paz Falta no dia das crianças meu pai me ligar Falta, falta, falta o ar House 13 asmático Trabalhando pra poder botar comida em casa Meu pai saudável Sustentando outra família bem longe de casa Se atualmente meu avô estivesse vivo Não precisaria de pai nem ter que pedir uma pensão Se atualmente Charles Davi fosse vivo Falaria que meu verso tá constante evolução Me perguntaram se eu iria pro confronto Responde que eu luto Quando eu voltei me perguntaram se eu venci Responde tom de luto O roteirista da minha vida escreveu Creed Em meu assunto eu escrevia a nocaute Ouvi do notório Tupac e Eminem Os professores racionais e sabotagem Tatuaram o sacrifício fosse fé Meu som agora nunca será esquecido Só os mesmos que caíram estão de pé Só pra mostrar que agora a fé deles é invencível Eu retorno do Império Sano Imortalizada igual a grande pirâmide de Kelps Melhor contratação do ano Chuteira de ouro tipo Leoneo Mestre Eu retorno do Império Sano Imortalizada igual a grande pirâmide de Kelps Melhor contratação do ano Chuteira de ouro tipo Leoneo Mestre Em seu retorno do Império Sano Imortalizada igual a grande pirâmide de Kelps Melhor contratação do ano Chuteira de ouro tipo Leoneo Mestre Seu retorno do Império Sano Imortalizada igual a grande pirâmide de Kelps Melhor contratação do ano Junteira de ouro tipo Léo Léo Bess Sabe quem é né mano Do Rap Sonhador The Maze Jim Natural Farms Hardcore e Forst Sou tipo um diamante Lapidado Força Bruta Na mão eu trago calo E calo esses filhas da p*** Que só falam mas não luta minhas lutas Não sabem que pra mim aqui a vida é dura Problemas me encaram e eu dou uma surra Derrubo na raça pois sou casca dura Casca grossa Nem tente se comparar a mim Minha tropa Hardcore e Forstine Por isso meu mano evita contato Senão meus manos te espancam com o taco As porras que eu uso eu mesmo pago E pra tua opinião otário eu cago É fato que você deseja ser semelhante Tentaram parar minha jornada mas foi frustrante Eu trago coração e alma é de gigante Olha meu semblante autoconfiante Vim pra esse mundo ser triunfante Infante linha de frente Correndo não fica na frente Passado errei aprendi no presente Que o que eu faço vai ser para sempre Sem concorrente a não ser a mim mesmo E eu me encaro de frente ao espelho E digo Porra tu é foda irmão conquista o que queres e segue sem medo Prossigo enfrento o perigo Pra mim o maior perigo É não ir atrás no que sonho Baixa a cabeça e da minha boca sair O nome desisto Por isso eu brigo Se ta difícil eu reflito E digo Que eu vou até o fim da estrada Sem bem que meu Deus ta sempre comigo Não baixa a cabeça jamais Lembro o que disse meu pai Seja forte não perca rapaz Fica aí levanta e vai Muitos querem tirar sua paz No mundo não seja um a mais Então to fazendo história Sou obediente e faço o que disse meu pai Eu desisto Por isso eu desisto mano Eu desisti de desistir De desistir De desistir De desistir Eu acredito em crescimento natural Desde que o fornecimento é o Batista, cê tá no grau De longe cê vê o sal, bagulho hiperdosado Enquanto uns falam mal, outros virando um cavalo No espaço de tempo que tive, tomei o espaço de quem vacilou Mandei pro espaço aqueles que sempre zoaram e não me ajudou Deixei de ter pena desses caras, quando eu larguei de ser frango Agora espera no banco, enquanto eu loto a conta no banco Nada vem de graça, mas eu acho graça esses caras entrando no meu caminho Enquanto cês caminham, vou correndo e minha banca segue subindo E que banca esses meninos, é nós mesmo, mandando natural pharma Ninguém parra com a duma, dá uns veneno, as anilhas lotando a barra Como o Stalin diz, é oito ou oitenta, como eu digo é setenta, 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 setenta Até só vitória, e a cada sete vem sua glória Trinta por sete, face deltoite, é igualzinho um pacto com o bode Logo vem a fama, com tanta bomba, bomba explode É simples eu passo a passo, mas nunca siga meus passos Ninguém sabia o que eu passo, ninguém sabia o que eu faço Ninguém conhece meus calos, e nem por isso eu me calo Mesmo eu sendo tão falho, eu sigo sempre no pai Eu acredito em crescimento natural Desde que o fornecimento é o batista, cê tá no grau De longe cê vê o sal, bagulho hiperdosado Enquanto uns falam mal, outros virando um cavalo Eu acredito em crescimento natural Desde que o fornecimento é o batista, cê tá no grau De longe cê vê o sal, bagulho hiperdosado Enquanto uns falam mal, outros virando um cavalo Fone no ouvido de capuz, visto preto tipo Mib Seres que se auto-lesionam, impressionantes homens big Não faço receita fit, o ché é com bold, não gengibre Eu tenho água misteriosa, eu não sou pirata do caribe O lab é natural, o farma trago verdades às claras Da nonin que faz a jean, fica parecendo um aras Mesmo é texto, tá lá no auge, é galado até que amanheça Com essa na pele, é tem caronçal de se o corpo for de evandresa A gente invadi seu templo, não me tenha como exemplo Os vivem até morrer, aos poucos morro pra viver Eu sei que um dia valerá, talvez lá no fim saber Que se eu tivesse outra chance, o mesmo iria ser estranho Acredito em crescimento natural Desde que o fornecimento é o Batista, cê tá no grau De longe cê vê o som, o bagulho hiperdosado Enquanto uns falam mal, outros virando um cavalo